Eu sei que sou fraco Eu sei, às vezes tropeço Mas vem me amparar com suas santas mãos Eu sei, eu não mereço Mas acontece que eu vou te louvar E a palavra que mais me nobrece Tudo eu posso naquele que me fortalece Por isso, deixa eu te louvar Senhor, eu consagrei para cantar meu hino Mas antes fiz uma oração de menino Para que a igreja fosse renovada Senhor, perdoe, mas não foi por vanglória Eu só queria ver sua glória Airar nesse lugar Eu sei Eu sei que sou fraco Mas o Senhor é forte Por isto vou te louvar Eu sei que os anjos te louvam Os arcanjos te louvam Eu também louvarei Senhor, eu te peço a reverbia Do lindo do alerta Que sua graça me dá Quando estou fraco Aí que eu sou forte Eu espinho, às vezes é a minha sorte Por isto, deixa eu te louvam Senhor, eu consagrei para cantar meu hino Mas antes fiz uma oração de menino Para que a igreja fosse renovada Senhor, perdoe, mas não foi por vanglória Eu só queria ver sua glória Pairar nesse lugar Amém